Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que cantor surge com a voz muito parecida com a de João Gomes e confunde fãs. Vem entender este caso, mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, antes do meu dia o assunto, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do meu amigo Tiago Silva, que se chama Só o Ouro. Vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês. Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho dele. Inclusive, ontem no vídeo de Zé Vaqueiro que eu trouxe aqui, eu falei sobre essa música. Caso você não ouviu ela ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem lá e dar aquela velha conferida, porque a música é muito top e Tiago, cara, ele canta pra caramba. Eu vou deixar aqui na descrição, reforçando pra vocês. Pois é rapaziada, como nós sabemos, João Gomes tem pouco menos de um ano de carreira e já conseguiu números exuberantes. Que sem sombra de dúvidas, ao longo desse pouco tempo, ele já se tornou um dos maiores cantores nordestinos. Com sua voz grave, ele conseguiu ali conquistar uma legião de fãs. Porém, nos últimos dias, um cantor vem chamando a atenção nas redes sociais por sua voz ser muito parecida com João Gomes. Não só sua voz, mas também o seu nome. Para vocês que não sabem, o nome dele é João Vaqueiro. Tá aí a coincidência. Não só no nome João Vaqueiro, como eu falei anteriormente, mas também na voz, porque a voz dele é grave. Eu andei analisando e percebi que a diferença entre a voz de João Vaqueiro e João Gomes é que João Gomes, ele canta baixo um pouco e João Vaqueiro, ele canta mais alto. Enfim, eu vou deixar um trechinho da nova música de João Vaqueiro que se chama, deixa eu ver como é o nome dela aqui, Festa no Caminhão. Vou deixar um trechinho dela aqui para vocês. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, é essa música de João Vaqueiro que vem chamando bastante atenção nas redes sociais. Daí você deve estar se perguntando, ah não, não parece. Aí ficou essa dúvida na sua cabeça. Eu vou deixar um trechinho da música Meu Pedaço de Pecado de João Gomes agora aqui para vocês. Daí rapaziada, eu postei esse vídeo de João Vaqueiro cantando lá no meu Instagram, que é arroba emersonisley e várias pessoas dão a opinião, por isso que é muito bom você me seguir lá. E aqui eu vou ler alguns dos comentários para ver qual é a opinião das pessoas. Clébil Iago falou bem assim, parece. Teuzinho Vieira comentou uma leve semelhança, canta muito bem também. Daqui, outro comentário que me chamou bastante atenção foi o comentário de Alê, produtor. Ele falou assim, ó. Um tempo atrás surgiu Jonas Esticado, que a voz parecia com a de Wesley Safadão. Por ser referência naquele tempo, hoje Jonas Esticado continua fazendo sucesso e não é só pela voz. Quem conhece a história de João Gomes também sabe que o sucesso dele não é só pela voz. Além da originalidade, tem o carisma e a humildade, entre outras coisas. Alex Camargo comentou aqui, ó. Até o nome parece, kkkk. Já Jonas Felipe comentou assim, ó. Na verdade, é uma imitação. Daí, rapaziada, ficou aquela discussão lá na minha publicação no Instagram. Várias pessoas deram opinião, algumas pessoas falaram que parecia, outras pessoas falaram que não parecia. Algumas pessoas falaram que era cópia, não só na voz, mas também no nome e no ritmo. Daí, ficou aquela confusão de generalizada. Mas aí, você que está assistindo esse vídeo, nesse exato momento, vocês acham que a voz de João Vaqueiro parece com a de João Gomes? O que é que vocês acham disso tudo mesmo? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário, ele é muito importante. Lembrando a todos que eu vou deixar a música, o videoclipe de João Vaqueiro aqui na descrição pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida e dar a opinião de vocês. Pois é, rapaziada, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Não se esqueça de assistir esse vídeozinho que está aparecendo aqui do lado, porque eles são muito top também. Com certeza, você vai gostar. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.